Uma mulher deixa a porta aberta antes da tempestade. Ela encontra três cervos bebês em sua casa. Muitos animais gostam de estar em lugares quentes, às vezes até mesmo nas casas das pessoas. Você provavelmente já viu insetos, pássaros ou gatos do seu vizinho em sua casa. Mas o que essa mulher encontrou é muito especial. Ela também encontrou animais em sua casa inesperadamente. Descubra o que aconteceu enquanto assiste a este vídeo. Jingo Este australiano estava acostumado a ver todos os tipos de animais porque a Austrália é um dos países mais diversos em termos de animais no mundo. E você pode se deparar com um animal perigoso ou adorável a qualquer momento. A mulher nessa história não teve problemas com o que viu um dia em seu jardim. Ela adorava cuidar do jardim e sentar-se do lado de fora. Um dia ela ouviu um barulho estranho. Soava como gemidos. Ela não sabia o que era, mas decidiu dar uma olhada. Os gemidos vieram de seu jardim. Ela olhou e pensou ter visto algo. Ela viu uma pele linda. Era um cachorro. Ela não sabia exatamente que raça era o cão, mas era muito bonito. Ela não tinha problemas com isso. Claro, era muito melhor do que uma cobra venenosa. Ela não resistiu aos seus lindos olhos. Quem poderia? Por isso, ela decidiu trazer o animal para dentro. Ouvindo seus gemidos, ele parecia precisar de ajuda e ela estava pronta para ajudá-lo. Ela adorava a companhia do cachorro e tirava muitas fotos. Ela alegremente mostrou aos seus entes queridos o que ela tinha encontrado em seu jardim. Mas depois de um tempo, ela começou a ter dúvidas. Quanto mais ela olhava para o animal, mais ela percebia como era estranho. Era mesmo um cachorro? Ela estava confusa. E como ela morava na Austrália, você nunca pode saber com certeza que tipo de animal você está levando para casa. Só para ter certeza, ela tentou descobrir. Felizmente, o animal não parecia perigoso. Mais tarde, ela decidiu postar fotos do animal no Facebook na esperança de obter ajuda. Mas ninguém tinha certeza de que animal era. Eventualmente, um animal foi levado para uma clínica veterinária, onde foi examinado para determinar sua raça. Descobriram que era um dingo. Um cão selvagem da Austrália que é provavelmente um descendente do lobo das estepes índias. Mais tarde, foi descoberto ser o único cão nativo do país. Era um dingo 100% vitoriano. Então, o animal era incrivelmente raro. Não sabemos como ele foi parar no jardim dessa mulher. Mas por causa das feridas nas costas, acredita-se que ele foi depositado lá por uma águia. O animal, que mais tarde chamaram Wandi, foi levado a um parque nacional para o melhor atendimento possível. Ele era incrivelmente calmo e não tinha medo das pessoas. Felizmente, Wandi foi bem tratado e todos ainda estão impressionados com essa história única. Puma O americano, Gary Potter, também encontrou algo em comum em seu jardim. No entanto, ele imediatamente percebeu que era um animal que não é encontrado todos os dias. Ele era um gato grande e ele era lindo. Gary não podia acreditar em seus olhos. Ele olhou para o animal selvagem e percebeu que era um puma. Ele tirou o máximo de fotos possível do puma em seu jardim, porque ele pensou que o animal provavelmente fugiria muito rapidamente. Não foi o caso. O puma ficou no jardim de Gary e ele não sabia o que fazer. Claro, ele não se importava de admirar o belo animal de longe, mas ele teve que voltar para seu próprio jardim. O puma estava deitado e lambendo suas patas uma e outra vez. Talvez houvesse algo, Gary pensou. O animal estava ferido? Depois de ver isso, ele decidiu chamar uma organização para pumas. Ele descreveu a situação e pediu ajuda. Uma das pessoas da organização, Joanna Turner, pediu fotos. Ela disse que se o puma estivesse ainda lá na manhã seguinte, entenderíamos que provavelmente havia um problema. Então, eles decidiram esperar para ver. Gary continuou admirando o animal, esperando que nada de ruim acontecesse. Mais tarde naquela noite, ele decidiu ir para a cama. O puma ainda estava lá. Gary queria ajudá-lo, mas não sabia como. Na manhã seguinte, quando Gary ainda estava meio dormindo, ele ouviu um barulho estranho novamente. Ele acordou e correu para baixo e viu que o puma ainda estava em seu jardim. Ele chamou a organização de volta e eles foram até a casa dele para salvar o animal. O animal tinha as patas machucadas e estava sangrando. Ele provavelmente foi ferido por um incêndio. Ele foi imediatamente levado a um veterinário, onde seria tratado adequadamente. Este puma não era o único animal com tais ferimentos na época. Havia vários animais que tinham ferimentos semelhantes. O puma tinha conseguido escapar do fogo, mas depois de um tempo ele não podia mais andar. O animal foi então tratado com certas substâncias que ajudam a curar as queimaduras. Ele está em boas mãos e tudo vai ficar bem. O animal teve a sorte de se encontrar no jardim de alguém que tinha boas intenções. De qualquer forma, Gary também tem uma história especial para contar aos seus entes queridos. Ele não precisava ir ao zoológico naquele dia para ver um animal especial. Ele estava em seu jardim e um animal especial veio até ele. Os três cervos Se você gosta do filme Bambi, você certamente gosta de ver cervos bonitos. Este usuário da Imgur, chamado Amskoli, teve uma experiência muito especial com cervos. A mulher é uma curadora de vida selvagem. De pequena, ela tem um grande amor pelos animais. A ideia de que muitos animais estão sozinhos e não tem ninguém para cuidar deles parte seu coração. É por isso que ela cuida de animais órfãos há anos. Um dia começou a chover e ia haver uma tempestade. Claro, a mulher podia sentar-se quente em casa, mas ela não era assim. Ela estava sempre pensando em como ajudar o maior número possível de animais. Muitos animais provavelmente precisariam de ajuda e de cuidados com esse momento terrível. Ela pensou e então ela saiu. Ela saiu procurando animais necessitados. Ela teve que se apressar, pois logo ela mesma estaria debaixo da chuva. Ela também decidiu deixar a porta dos fundos de sua casa aberta no caso de animais aflitos procurarem abrigo. Afinal, os animais têm sentidos mais desenvolvidos do que os humanos. Eles próprios são muitas vezes mais rapidamente conscientes do que nós da chegada do perigo. Amskoli gostava particularmente de cervos. Ela sabia que havia cervos na área, mas não sabia exatamente onde encontrá-los. Ela estava andando no frio e na tempestade, esperando encontrar e ajudar os cervos. Depois de uma longa caminhada, ela não encontrou nenhum cervo ou outros animais em perigo. O tempo estava piorando e ela decidiu ir para casa. De alguma forma, ela se sentiu culpada porque não tinha sido capaz de ajudar nenhum animal. Ela também estava muito fria e estava ansiosa para ir para casa. Quando a mulher chegou em sua casa, ela viu que a porta dos fundos ainda estava aberta. De longe, ela viu algo. Provavelmente era o cachorro dela. Mas quando ela se aproximou, descobriu que não era o cachorro dela. Mais tarde, ela viu que debaixo da sua mesa de jantar havia três cervos abrigados perto uns dos outros. Foi a coisa mais fofa que ela já viu. A mulher não fechou a porta dos fundos quando a tempestade se aproximou e agora ela ficou surpresa quando encontrou três cervos em sua casa. Ela tinha saído todo esse tempo procurando por um deles e, de repente, ela tinha três em casa. Eles eram pequenos e pareciam assustados. A mulher tentou fazê-los entender que eram bem-vindos em sua casa e que podiam ficar lá. Depois de um tempo, os cervos começaram a se sentir mais confortáveis. Eles perceberam que essa mulher tinha boas intenções e se sentiam seguros. Eles também acharam o cachorro muito interessante e estava agradável e quente na casa. Os cervos mostraram seu apreço à mulher. Aparentemente, cervos são como cães. Eles gostam de dar beijos. Ela teve muitas experiências ótimas com animais, mas esta foi uma das mais bonitas. Ela nunca esquecerá isso. Os cervos então voltaram para a natureza depois de serem bem cuidados. A mulher compartilhou sua experiência e sua conta em vigor. Ela já tinha cuidado de outros animais, como esquilos e gambás. Sua vida é como uma mistura de branca de neve e bambi. Ela só tem que começar a cantar para os animais. Incrível o que todas essas pessoas viveram. Não é sempre que você encontra tais animais na natureza, muito menos em seu jardim ou casa. Felizmente, os animais foram todos bem tratados. Todos se encontraram no endereço certo. Que animal você gostaria de encontrar em sua casa ou jardim? Coloque suas respostas nos comentários. Não hesite em curtir deste vídeo se você gostou. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para que você não perca nenhum dos nossos próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho